Olá galera do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para este sábado dia 5 do 6 de 2021, estamos com 15 palpites para este sábado, e lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever, e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, e deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando, que no final do vídeo, estaremos com bilhetes prontos, e vamos para os palpites. Jogo 1, mais de um gol e meio na partida, ou fora para ganhar, probabilidade, 2x0 fora, E vamos para, jogo 2, mais de um gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 1x1. E vamos para, jogo 3, menos de dois gols e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora. E vamos para, jogo 4, mais de um gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 1x1. E vamos para, jogo 5, mais de um gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para, jogo 6, mais de um gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 2x0 fora. E vamos para, jogo 7, menos de um gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x0 casa. E vamos para, jogo 8, mais de um gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para, jogo 9, menos de dois gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 1x0 casa. E vamos para, jogo 10, mais de um gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora. E vamos para, jogo 11, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para, jogo 12, menos de dois gols e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 1x1. E vamos para, jogo 13, mais de um gol e meio na partida, ou casa para ganhar no primeiro tempo, probabilidade, 2x0 casa. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x1 casa. Agora fiquem, com os bilhetes prontos. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. E vamos para, jogo 15, mais de um gol e meio na partida, ou casa com empate. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.